O que é a ST-FIL? Você já ouviu falar do bioestimulador coreano chamado ST-FIL? A ST-FIL nasceu há muitos anos atrás na Coreia do Sul, que é um berço de tecnologias e opções terapêuticas no universo da dermatologia e da estética em geral, no mundo inteiro. Eles são absolutamente inovadores. E a ST-FIL é uma excelente opção de bioestimulador. Mas o que são bioestimuladores e como funcionam os bioestimuladores? Aqui nós temos um exemplo de um bioestimulador famoso chamado Sculptra. Aqui um outro que se chama Eleva, que vem em uma caixinha desse tamanho, mas o frasquinho é desse tamanho. E esse aqui é um exemplo do que é o ST-FIL. Todos eles são ácidos poliláticos. Especificamente o ST-FIL tem uma molécula que é um pouquinho diferente naquela questão de esquerda ou direita da posicionamento de determinadas moléculas. E tem algumas possibilidades levemente diferentes do Sculptra e do Eleva, que são muito semelhantes entre si. Há uma diferença na quantidade de produto que vem dentro de cada um desses frascos. E uma pequena diferença de preço entre eles, mas ela é muito pequena e não justifica. Qual deles é o melhor para você? Qual é o melhor bioestimulador para o seu corpo? Isso você vai ter que conversar com o seu médico dermatologista. Todos eles são de marcas respeitadas, conhecidas, têm literatura médica, têm trabalhos científicos. E há uma preferência pessoal de alguns médicos por algumas marcas em detrimento de outras. Nós aqui temos as nossas preferências, onde eu acho que algumas marcas são mais seguras do que outras, têm mais histórico, têm mais literatura e têm menos complicações relatadas entre os nossos pares no universo da dermatologia e da medicina. No entanto, são todas boas marcas e qual que você vai usar depende do gosto do médico que vai estar aplicando em você. Espero que isso tenha te ajudado a entender um pouquinho sobre o que é o ST-FIL e o que ele pode fazer para você. Lembrando que os bioestimuladores são utilizados para que você produza colágeno. A maioria deles é um pozinho, uma areia, que fica irritando uma célula chamada fibroblasto, que fica no meio da sua pele, na sua derme. E esse fibroblasto é a sua fábrica de colágeno, elastina, glicosaminoglicânese, etc. Então ele dá essa irritadinha durante 4, 5, 6 meses, que é o tempo que ele vai lentamente sendo metabolizado. E essa irritada faz com que o fibroblasto faça o que ele sabe fazer, que é produzir essas substâncias que dão mais firmeza, rigor e qualidade para a sua pele. Melhorando a profundidade, a superfície e tratando também um pouco da flacidez de pescoço, de rosto e ajudando a reposicionar as estruturas. Esse é basicamente o uso dos bioestimuladores. Eles devem ser utilizados com cuidado e nas áreas adequadas. Porque se você colocar um excesso de bioestimulador, por exemplo, numa bochecha de alguém que já tem bochecha, é capaz de você projetá-las mais ainda, deixando o paciente com um aspecto estranho, deformado, uma face leonina, parece um leão de bochechas avantajadas. Meu nome é Cláudio Vulcan, sou médico dermatologista, faço isso há mais de 20 anos, formado pela Escola Polícia de Medicina. Tchau, te vejo nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.